Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Copert trago as atualizações da previsão do tempo para as próximas semanas. Neste mês de janeiro, as chuvas estão se espalhando mais pelo interior do Brasil e já ocorreram com forte intensidade sobre a metade norte, ajudando na recuperação da umidade no solo entre o interior do sudeste e centro-oeste e interior da fronteira agrícola do Matopiba, que vinham passando por períodos prolongados de tempo seco e muito quentes no final do ano de 2023. Enquanto isso, o centro-oeste começou em 2024 com maiores períodos de tempo seco e bastante calor, mas na última semana, fortes temporais voltaram a atingir o sul do Brasil e, por isso, algumas áreas aqui entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já registraram volumes além do que é normal para o período de 22 dias neste mês de janeiro. Agora, para os próximos dias, o destaque volta a ser a atuação de um intenso corredor de umidade sobre a metade norte do Brasil. Vamos ter novamente a configuração das ACAS, zona de convergência do Atlântico Sul a partir da metade desta semana, sistema que normalmente traz chuvas mais generalizadas e volumosas, inclusive trazendo risco de invernada para as áreas de atuação. E é isso que vai acontecer na segunda metade da semana. Vamos ter chuvas mais persistentes e volumosas nestas áreas aqui coloridas do primeiro mapa, que representam o acumulado de precipitação previsto até o dia 26 de janeiro. Áreas entre Minas Gerais, Bahia, sul do Piauí, do Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e sul do Pará devem enfrentar períodos prolongados de tempo chuvoso, condição que deve impactar atividades no campo, deve paralisar os tratos culturais nas lavouras, aumenta o risco para a proliferação de doenças, porque teremos períodos prolongados com excesso de umidade e o volume de chuva pode variar de 100 a 150 milímetros nestas áreas aqui em tons de amarelo e vermelho do mapa. Então é uma chuva excessiva que pode também trazer transtornos. Mas é claro que, por outro lado, é uma chuva que garante umidade no solo, importante para o desenvolvimento das lavouras que vinham sofrendo com grande déficit de umidade. No centro-sul ainda são esperados alguns episódios isolados de chuva aqui entre o interior da região sul, interior de São Paulo, interior de Mato Grosso do Sul, mas são episódios bem mais esparços e com menores volumes de água. Apenas a faixa leste entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo é que deve enfrentar temporais na segunda metade da semana. Vamos ter a formação de uma área de baixa pressão atmosférica no oceano que deve influenciar o tempo nas áreas costeiras. Então a faixa leste desses estados pode enfrentar transtornos, a alerta para o risco de temporais fortes nestas áreas, especialmente na segunda metade da semana. Enquanto isso, maior parte do Rio Grande do Sul e o extremo norte do Brasil devem enfrentar uma condição de tempo mais seco. Na próxima semana, as chuvas reduzem um pouco na metade norte do Brasil, mas ainda são esperados volumes expressivos, chuvas que ainda devem manter as atividades no campo paralisadas aqui entre partes de Minas Gerais, interior do Mato Piba e metade sul do Pará. Então essas áreas ainda vão ser as áreas mais favoráveis à ocorrência de chuvas expressivas do dia 27 ao dia 31 de janeiro. No centro-sul, a chuva até se espalha um pouco mais, ganha mais intensidade no interior da região sul, mas ainda são episódios bem mais esparços. No interior aqui entre Santa Catarina e Paraná, risco para temporais, enquanto entre Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo, sul de Goiás e interior Mato Grossense, os episódios devem ser bem mais isolados, com baixos acumulados e alternados com maiores janelas de tempo seco. Por isso, nestas áreas, o calor tende a se intensificar na virada do mês de janeiro para fevereiro. A curto prazo, agora até o dia 26 de janeiro, as temperaturas tendem a ficar mais baixas entre o sul e faixa leste do sudeste e devem diminuir na metade norte do Brasil com a atuação do corredor de umidade nestas áreas. Sobre o centro-sul, as temperaturas voltam a se elevar rapidamente na próxima semana e o mês deve fechar com calorão, especialmente entre o oeste de São Paulo, oeste e norte do Paraná, interior de Mato Grosso do Sul e áreas mais ao sul e oeste de Mato Grosso. Vamos acompanhar agora, de forma pontual, como deve ser o comportamento das chuvas e temperaturas ao longo dos próximos 30 dias. Em Cascavel, tem previsão de uma chuva de fraca a moderada intensidade nesta semana, são episódios mais isolados e, na próxima semana, teremos uma janela maior de tempo seco e elevação das temperaturas. Até o finalzinho aqui de janeiro, início de fevereiro, na virada do mês, as temperaturas devem variar de 35 até 37 graus na cidade. Então, muito calor para essa virada de mês. Entre a primeira e a segunda semana de fevereiro, as chuvas retornam, mas na forma de pancadas isoladas e chuvas mais expressivas estão previstas aqui para meados do mês de fevereiro, inclusive impactando as temperaturas, sinal de uma chuva mais generalizada e intensa, acompanhada também por declínio da temperatura máxima. Na região de Tangará da Serra, a curto prazo há risco para períodos mais prolongados de tempo fechado e chuvoso, então, em meados desta semana, por conta da atuação do corredor de umidade, poderemos ter dias de tempo fechado e chuvoso que devem paralisar as atividades no campo e esse indicativo é reforçado pelo declínio da temperatura máxima previsto aqui nos próximos dias. Depois disso, a chuva volta a ocorrer mais na forma de pancadas, são esperadas temperaturas mais elevadas aqui na virada do mês de janeiro para fevereiro e, ao longo do próximo mês, as pancadas devem continuar ocorrendo com maior frequência, o que ajuda na manutenção da umidade no solo sobre esta região. Já em Uruçuí e no Piauí, são esperadas chuvas fortes nesta semana, associadas à atuação do corredor de umidade, a zona de convergência do Atlântico Sul. Depois disso, no início de fevereiro, as chuvas voltam a ocorrer de forma bem mais esparsa, são esperados alguns episódios um pouco mais intensos ao longo do próximo mês, mas de uma forma geral, fevereiro, com chuvas muito esparsas, com baixos acumulados, o que é um indicativo de chuvas na forma de pancadas isoladas. Não vemos grandes volumes acumulados previstos para o próximo mês. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência da Copert. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!